E aí galera, eu sou o Nobrega, beleza? Chegando com mais uma gameplay aqui no canal, possivelmente essa gameplay também vai ser lançada no YouTube em 4K, beleza? Então já gostaria de agradecer a GHN Games, que é a nossa patrocinadora oficial aqui do canal, e jogo na tela, The Walking Dead. Esse jogo foi lançado muito recentemente, pra quem conhece jogos de zumbi, conhece The Walking Dead, a gente vai jogar com o Rick logo no iniciozinho. Então vamos fazer o seguinte, pra não esquecer, deixe aquele like aí, ativa o sininho, compartilha muito com a galera de vocês nas redes sociais, se inscreva no canal, queira ou não, isso fortalece muito, beleza? Partiu, bora! Ok, ok. E aí, Gadelha? E aí, caraca, o Rick tá meio quebradão, né? Deixa eu regular o som aqui da gameplay, pra não ficar muito alto. Cara, a gente já tá no game, e já estamos com o Rick aqui, ó. O Rick parece que ele tá meio quebrado aqui. Cadê ele? Vamos ver o Rick. Cara, não parece com o Rick, tá, mas tudo bem. Alguém, me ajuda. Ele tá pedindo uma enfermeira. Saia do quarto. Beleza. Cadê o... X para mover objetos. Depois aperta X novamente para soltá-los. Cadê o Velas? O Velas que tem um... Ih, caraca, nós não temos reflexo. Precisa puxar essa enfermeira fora da porta. Ah, tem mapa aqui, alguma coisa? Eita, caramba. Todas as habilidades... Meu Deus, mano. Tem uma árvore de habilidades imensa aqui. Cadê? Oh, oh... É, o Velas não tá no momento aí assistindo. Depois ele vai assistir. O que tá acontecendo aí? Vou mostrar pra ele como que tá o rosto do Rick aqui. Cara, no Fortnite, o Rick passou por um leaping, sei lá. O cara tá uns 20 anos mais novo lá no Fortnite. Eu tenho que entrar. Vá para a enfermaria. É, vamos seguir aqui, porque não tem outro caminho, né? Gadelha tá sempre com a gente. Salve, Gadelha. Galera que tá no YouTube aí, muitíssimo obrigado. Namurai falou que é fã do The Alken Dead. Então, pelo que eu li do jogo, a gente tá no iniciozinho. Vocês lembram? Quem lembra aí, dá um toque. Ache e tome analgésicos, é isso? Eu preciso encontrar alguns medos. Ok. Concentrate. O Samurai falou que era fã, não é mais, Samurai? Analgésico, ó. O que eu preciso? Tá, para tomar perto de LB. LB. Tomei analgésico. Ó o Rick chegando aí. Salve, Rick! Bora! Tomei analgésico, até ela ficou preta. Opa. Opa. Opa, voltamos. Voltemos, voltemos. Ó o Rick agora já tá melhorzinha, velho. Já tá começando a correr, ó. Sim, no hospital. Depois... O Samurai manja no bunker. É isso. Cafeteria! Olha o Rick. Nada a ver com o Rick, gente. Nada a ver. Olha isso! Olha isso, cara! Ô, 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 ô. Ô, velas, cadê você, meu querido? Fala comigo. Mano do céu. O que vocês acharam do Rick? Nossa! E aí, Samurai? Olha aqui, Samurai. Nossa, velho! Nada a ver! Eu tenho que sair daqui. E o amigo... É... Resguei ele pelo hospital para sair vivo. Eita, bicho. Vamos ver, né, gente? Vamos ver, né, galo? Muito ketchup aqui, ó. Muito ketchup. Tá. Baixei. Mostra a cara dele. Não viu, Samurai, a cara dele, não? Quer ver de novo? Eita, caraca! Eita, ele tem zumbi aqui! Puxi! Eu não faço nenhum suco quando eu estou caído. Caraca, peraí, gente. Vou ter que sair daqui. Calma aí, calma aí. Não tem zumbi aqui, velho. Peraí, peraí. Uma fumaça aqui. Ó, na fumaça eles não me veem. Cadê esse zumbi? Vai pra onde? Resguei ele pelo hospital. Tá, tô tentando, tô tentando, hein? Tá um tanto difícil. Cadê o zumbi? Foi lá pro outro lado. Tá. A seta aqui eu já queria ir pro outro lado. É o dobro que tem hora que ele é meio... Sei. Do lado da cabeça. Tem a seta. Segue a seta, cara. O Murai, tu viu o rosto dele? Não. Se não viu, me fala aí que eu mostro de novo. Olhe. Falou ali. Olhe. Pelo zumbi para alcançar a saída. O que eu rolo? O que eu rolo, velho? Entendi essa. Peraí, como que eu... Ah, eu aperto o Q pra rolar. Ah, vai, vai, vai! Não, 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 não! Não, não, não! Vai, vai, vai! Só aqui, cara! Meu Deus! Meu Deus! Ó, meu Deus! Ah, tá pitado! Meu Deus, velho! Meu Deus! Ah, tá pitado! Ai, cacetada! Nada a ver, né, Tomurai? Tá. O que é? Me segure. Ah, se esgade. Se esgade pelo estacionamento. Meu Deus do céu. Tá, vai ter que chegar ali. Não entendo. Tá, então eu vou ter que abaixar. O que é isso aqui? Ah, tá. Ah, tem umas garrafas, você pode jogar. Ah, você aperta o L e B. Aí você joga... Fiquei bem enterrado, né? Ah, eu jogo ali, ó, pra chamar a atenção deles. Ah, entendi. Ah, L e B. Vou jogar um item aonde ali. Cara, tem um aqui, ó. Fiquei bem enterrado, ó. Fiquei bem enterrado, mesmo quando eu tenho que ir rápido. Vai lá, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Tipo, pior que eu não tenho mais garrafa. E agora? Ah, tem uma aqui, ó. Desse lado, ó. Ah, eu preciso sair. Get off, I'm in! Ai, tá aí, tá aí. Ai, caraca, carambazinho. O zumbi me viu. Ah, não, não. Get off, I'm in! Ai, eu vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Ah! Tá conseguindo. Caramba, velho. Isso é louco, tio. É tensa essa parte inicial, hein? O assistente de sheriff, Rick Grimes, foi baleado em serviço. Meu amigo de infância e parceiro Shane estava ao seu lado. Quando Shane desesperadamente chamava por ajuda, Rick entrou em coma. Ok. Caraca, velho. Vocês viram isso? Ai, meu Deus do céu, viu? Pô, mas o Rick está muito diferente, cara. Está muito diferente. Mais tarde naquele dia... Olha ele aí. Tem alguém aqui, ó. Olha aí o rosto dele. Close. Close no rosto dele. Hey, you. There's a sheriff's cruiser just up the road. Might have something that'd fit you. Then you need to know about the walkers. The one I just shot, he'd rip it into you. Try to eat you. If this is the first you're hearing it, you need to listen up. There are a few walkers on the street after the barricade. There's a few walkers on the street after the barricade. Let's get you some clothes before we deal with them. I'll take it. I'll take it. Rick, stay on this channel so we can talk. I'm watching from the roof. I'll take it. I'll take it. I'll take it. I'll take it. Ah, a casa do Morgan? Será que é pra cá? Será que é essa? Faquei o quê? Faquei o zumbi próximo com sua faca. Cara, eu nem sei ainda usar minha faca. Olha, tem uma faca aqui, ó. Pegar o objeto, tá? É... Pra usar eu cheiro, hein? Eita, caraca. Nossa senhora, essa parte eu gostei, velho. Mate o cérebro. Caraca, ainda bem que gameplay não tem cheiro, né, gente? Eu vou desativar essa questão de... Vocês viram aí que apareceu agora embaixo conquistas, cara? Não é legal pra gameplay isso aí. Caraca, tem um porrete ali, é isso? Ah, tá falando que vai me limpar a área. A área disso é que... Ó. Cara, tem como trocar as armas, não? Como é que troca a arma? Aqui é um rola que ele dá, né? Ah, não, não, não! Oxi! Como assim, mano? O que que eu aperto? Ah, tá bom. Tá, tô pegando a manha, gente. Calma, calma aqui. Olha o Rick Grimes aí. Ô, brabo! Quem chegou comigo aí? Fael, que tá sempre com a gente. Ô, Fael. Pra você, meu querido. Galera que tá chegando no YouTube, meu, muito obrigado, viu? Querem deixar aquele like aí, maroto. É bom, Marcos. Rapaz. Rapaz. Você viu? Ó, é o RB. Você dá umas pauladas com o RB, depois a faquinha no peito. Quer ver? Pau, toma. Faquinha. Gostou? Gostou? Gostou, vinho. Gostou? Usei adrenalina pra executar os zumbis. Ixi, Maria. Como que usa adrenalina, meu? Me ensina, me ensina, Júlio. O coração dele tá saltando ali, gente, ó. Embaixo ali da GHNK parece que vai explodir o coração do Rick. E então, release it all at once, to execute the walker. É, caceta. Ah, caceta. Cês viram isso? Viu lá, pai? O seu adrenalina vai subir every time you hit or kill one of those walkers. Não é, amigo. Tchau. Esmaia a cabeça dos zumbis com golpes. Acertado, hein? Ó, tem zumbi ali que eu tô vendo já. Tô vendo. Tô vendo zumbi ali, hein? As pilhas do controle estão fracas. Ok. Vamos fazer o seguinte. Antes que acabe, senão depois eu acabo esquecendo. Vamos fazer assim, ó. Opa. Pausa. E a gente já troca agora. Então, com certeza eu vou esquecer. Aí acaba atrapalhando a nossa gameplay aqui, né, gente? Beleza? É isso aí. Vamos lá. Então, esmague cabeças e pirininho e pororom. Tá. Aqui. Depois eu aperto o X pra dar que tava. E aí, amigão? Tá perdido? Opa. Não, 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 não. Não, não, não. Ó, cacetada. RT pra ataque pesado. Não, mano. Esqueci. Ô, louco. Olha o Henrique também chegando aí com a gente. A gente salve o Henrique, meu querido. Eu quebro isso aqui? Não quebra nada. Caraca, velho. Oxi, chegou outro. Nossa senhora. Paulada. Não, não, não. Não se sente desculpa, bom. Eles já estão mortos. Oh, shit. No teaser também chegando com a gente aí. Ô, brabo. Esse é um crawler. Dê-la um forte. Zotear. Adrenaline. Pumpin'. Zotear, você aperta o X direto. Entendi. Cara, só tá chegando o Pleas aí na nossa gameplay. Meu, muito obrigado. Galera que tá no YouTube. Não esqueçam de deixar aquele like. É pra fortalecer, tá certo? Encontre a viatura. Onde tá a viatura? É de Daniel chegando com a gente. Ô, Daniel, como é que você tá, cara? Ó, ó o brabo aqui, Daniel. Ó o Rick Grimes. Cara, não parece nada com o Rick Grimes, mano. Até o do Fortnite tá melhor que esse aqui. No Fortnite, os caras fizeram um lift lá, sei lá. Fizeram uma plástica. O cara tá 20 anos mais novo no Fortnite. Tem uma limpa área ao redor da viatura. Meu Deus. Não é porque eu tô me atrapalhando um pouquinho. Tem muito alcançados aqui. Mas tudo bem. Estamos indo bem. Opa! Opa! Olha, a faquinha no pecoço. Essa parte da faquinha é pra cima. Ah, os que se arrastam, eu vou e eu piso na cabeça deles, né? Pisa, pisa! Pisa, pisa! Gostosinho, cara. Olha a câmera. Como fica. Eita! Não, 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 não! Não, 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 não! Ai, ai, ai! Não, não! Sai, tia! Sai daí, tia! Não, tia! Sai embora, pô! Falei pra tu sair embora. Cacetada! Não pode aglomerar, hein, gente? Deixa aglomerar aqui. Paulada, paulada, toma! Parece que você pode aglomerar a sua própria. Agora, chega naquela cruzinha! Não, não, não! Mano, essas conquistas aí eu preciso desativar, cara. Eu não gosto disso. Rapaz, foi a paulada que ele dá. Paulada, nossa! Uh! Tô sim! Não, tô gostando, mano, do jogo, hein? É, chegue... Chegue no carro da polícia. Caraca, tô gostando. Olha como ficou o zumbi ali. Olha como é que ele ficou. Aí, ó. E aí, tio? É, não acerta mais. Ai, caramba. Ó, tem mais um aqui, ó. Você tá perdido, amigo. Vem cá. Ui! Vem cá. Ui! Nossa! Caramba, eu cheguei até a viatura, ó. Eu espero que você encontre sua família. Não, 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 não. Valeu, Henrique! Henrique e Morgan se pedem, cometendo manter contato por rádio. Morgan conta a Henrique sobre rumores de um campo militar em Atlanta. Estava servindo de abrigo para sobreviventes. Henrique sai para Atlanta, porém, depois de chegar na cidade, ele descobre que ela está tomada pelo zumbi. O que resta é continuar e procurar por sua família e manter viva a esperança. Caraca, gente! Ó, eu vou contar para vocês. Eu estou curtindo, o jogo está bem legal, hein? Está bem legal. Está bem bacana. Esse aqui, na verdade, esse aqui é o iniciozinho de gameplay do jogo. Com certeza, a gente vai mandar esse iniciozinho em 4K para vocês aí, quem está no YouTube. Com certeza, em formato de gameplay. Beleza? Então, iniciozinho de The Walking Dead lançado muito recentemente. Valeu demais, galerinha! Valeu! Tamo junto!